Música No Corrimão, Kelvin Hoffler vem pra fazer a história Uma telissagem perfeita E encaixou De brasileiro para brasileiro Medala no peito, Igor Na ginástica feminina do Brasil Foi um ataque ao Carguerini, foi um ataque ao Carguerini, Vasari Acabou o Brasil Vamos dar uma tira verdade e pronta para o Brasil E está imobilizando É a vontade É a vontade que trabalha Acabou A banha é histórica A banha é histórica E para a medalha de dois E para a medalha de dois Mais de 20 segundos de emoção Panofatos, na dama pela rede número 3 E para a esquerda e para a direita E para ficar pela placa Panofatos, medalha de três E para o Panofatos É ponto do Brasil O Brasil é medalha de bronze Na disputa feminina de duplas O Brasil ganha medalha de bronze Medalha de ouro para o Brasil E campeonato olímpico de Martínez Grael e Caenacuzzi O Noruega vai dar Estados Unidos Bronze para o Brasil E passou Medalha de bronze para o Brasil Espetacular que está pintando Para a medalha de ouro de Ana Marcela Cunha Responde com o ganho da vida de cintura Outra vez o ganho do direito de novo É medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio Sensacional Pedro Barro O Brasil é o time de O Brasil é o time de Muito boa tarde a todos e a todas É com muita alegria que a gente inicia a partir de agora O primeiro Fórum da Mulher no Esporte Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil Nesse primeiro evento, que espero seja o primeiro de muitos Para celebrar também um ano da área da mulher Dentro do Comitê Olímpico do Brasil Um marco muito importante dentro do contexto Do que a gente vai discutir nessa tarde aqui Que é a busca por igualdade de gênero dentro do esporte E no nosso telão, vocês vão conferir Já devem ter dado uma olhadinha na programação Que teremos nessa tarde de quinta-feira E vamos receber mulheres fantásticas Que fizeram histórias maravilhosas E por isso também para mim é uma honra estar aqui hoje Muito orgulhosa também da minha trajetória Que me traz até aqui, eu sou a Camila Carelli Hoje sou apresentadora e comentarista Dos canais Esporte TV Mas estou há 12 anos no esporte Em outro departamento, no jornalismo esportivo Comecei minha carreira lá no rádio E assim como muitas de nós hoje Acho que vou me identificar com alguns dos desafios Que a gente encontra na nossa sociedade No esporte, no meu caso No jornalismo esportivo, para ocuparmos espaços Que antes não eram permitidos a nós E por isso fui pioneira lá no rádio Em algumas atividades como repórter, como âncora, enfim Mas pude ocupar espaços que outras mulheres antes de mim Não tiveram oportunidade de ocupar E acho que um pouco da nossa conversa hoje Com essas mulheres fantásticas Vai mostrar que sim, quando a gente olha para o ambiente De hoje, 2022 A gente percebe que houve alguns avanços Quando a gente olha para os resultados Para as atletas, lá em 1932 A primeira participação feminina sul-americana Em jogos olímpicos, com a Maria Lenk Passando pelas primeiras conquistas Medalhas olímpicas brasileiras Em 96, com Jaqueline Silva Que é a nossa palestrante hoje E com a Sandra Até chegarmos à representatividade de hoje Termos uma mulher como presidente Da comissão de atletas Do Comitê Olímpico do Brasil Aiane Marques A gente percebe esses avanços Mas quando olha para o futuro Sabe que o cenário ainda é desafiador Então o nosso objetivo nessa tarde hoje Com esses diálogos Com essas palestras Com a nossa conversa Com as mesas que teremos aqui É observar sim essa evolução histórica Olhar para o quadro atual Mas apontarmos cenários Apontarmos caminhos Para que a gente tenha um ambiente Mais equânime, mais igualitário Para as mulheres dentro do esporte Claro que com tantas mulheres maravilhosas Que vamos receber aqui hoje Seja também inspirador para todos nós Que trabalhamos no esporte Então para dar início de maneira oficial Na nossa abertura Convido também para ouvir O que pensa o Comitê Olímpico do Brasil Também sobre o nosso fórum Sobre o nosso tema O treinador campeão olímpico E presidente do Comitê Olímpico do Brasil Por favor, Paulo Vanderlei Saudações olímpicas Confesso para vocês Que eu estou meio inibido hoje É verdade Eu acho que eu nunca falei Para um público tão feminino Bom Boa tarde, Nicole Roberts Nossa querida vice-presidente Do Comitê Olímpico Internacional Muitíssimo grato Por sua presença e participação Nesse primeiro fórum Uma saudação Uma boa tarde Para o meu amigo Bernardo Rajman Medalista olímpico E também Membro Do Brasil No Comitê Olímpico Internacional Ao meu vice-presidente Boa tarde Marco Laporta E ao cumprimentá-lo Eu quero saudar Os demais colaboradores Do Comitê Olímpico do Brasil Nosso Ricardo Leiser Membro do Conselho de Administração Do COBE Boa tarde Fabiola Molina Secretária Nacional De Esporte Educação Lazer e Inclusão Social Neste ato Representando O secretário Especial do Esporte Marcelo Magalhães Muito grato Por sua presença Mariana Dantas Mariana Dantas Olá Mariana Tudo bem? A Mariana Além de ser secretária De Esporte do Estado Sergipe Ela também É presidente Do Fórum Nacional Dos Secretários Estaduais De Esporte A senhora Anastasia Divinskaya Que é representante Da ONU Mulheres No Brasil Muito obrigado Pela presença E participação Como palestrante Eu quero cumprimentar Aqui a todos Os presidentes Das confederações Brasileiras Olímpicas E filiados Ao Comitê Olímpico Brasileiro E são muitos São muitos Mas eu quero saudar A vocês Cumprimentando A nossa presidente Da Confederação Brasileira De Remo A Magali Moreira Iane Marques Cadê a Iane? Boa tarde, Iane Nossa querida presidente Da Comissão de Atletas do COBE E medalhista olímpica Uma boa tarde especial Às mulheres Atletas Treinadoras Gestoras Que tanto fazem E tanto fizeram Pelo esporte Nacional Eu aproveito E parabenizo Antecipadamente Pelo sucesso Que eu sei Que vai ser Esse fórum Ao diretor Desenvolvimento Do Comitê Olímpico Brasil Queijo Saito E evidentemente A nossa querida Atleta Medalhista Olímpica Isabel Swan Pela promoção Do primeiro Fórum Da mulher No esporte Nós estamos aqui Por uma razão nobre Enfrentar Uma mazela Que insiste Em persistir Em nosso tempo E ataca também O ambiente esportivo O da desigualdade De tratamento E de reconhecimento Ao trabalho da mulher Em todos os setores Da sociedade O Comitê Olímpico do Brasil Trabalha pela construção De uma cultura Mais igualitária E inclusiva Na qual Todas e todos Se responsabilizem Por um ambiente Esportivo Saudável Pautado Na ética E na justiça Por isso Celebramos hoje Nessa tarde histórica Este primeiro Fórum da mulher No esporte Promovido Pela diretoria De desenvolvimento Do Comitê Olímpico Do Brasil Será uma oportunidade Para a troca De experiências E conscientização Da importância Da equidade No meio esportivo O fórum Também marca Um ano Da criação Da área Mulher no esporte Do COB Que tem promovido Diversas ações De valorização E fortalecimento Da mulher No esporte Criamos uma comissão Específica Para debater Maneiras de aumentar O protagonismo Feminino E não vamos parar Sempre em busca De ajudar No bem estar E desenvolvimento Das atletas Queremos oferecer Todo suporte possível Para que as mulheres Possam treinar Orientar Gerir E competir De forma Segura E nada melhor Do que a educação E o esporte Para difundirem Valores De igualdade E respeito Além de exaltar A força E a importância Da mulher Dentro do esporte Este fórum Nasceu Para apontar Caminhos Para equidade De gênero E políticas Afirmativas De inclusão Feminina No cenário Esportivo Precisamos De mais Atletas Mas precisamos Também De mais Treinadoras Árbitras E gestoras No ambiente Esportivo E Para isso Precisamos Avançar Em prol Das mulheres Seguindo A agenda De equidade De gênero Do comitê Olímpico Internacional Tenho certeza De que esta Será uma oportunidade Única Para que atletas Gestoras E profissionais Do esporte Se torne Verdadeiras Promotoras Da luta Pela igualdade De gênero Dentro E fora Das pistas Quadras E piscinas Afinal O lugar da mulher É também Praticando Orientando E comandando O esporte E não apenas isso É nos inúmeros setores Das ciências Do esporte Nas posições De liderança E onde mais ela quiser Bom fórum A todos Muito obrigada O presidente do comitê Olímpico do Brasil Paulo Vanderlei Muito importante Que a gente veja O comitê Comprometido Em promover Também a inclusão Através da figura Do presidente Aqui Ratificando a importância Do nosso fórum Hoje E do fortalecimento Da mulher Da atleta E da mulher De forma geral No âmbito esportivo E todas as ações Que daqui a pouco A gente vai conhecer Um pouco melhor Até do departamento Da área da mulher Dentro do comitê Olímpico do Brasil Elas tiveram A consultoria Da ONU Mulheres E é por isso Que com muito prazer Convido agora Ao palco Com 19 anos De experiência profissional Nas Nações Unidas Em prol da igualdade De gênero Do empoderamento Das mulheres E dos direitos humanos A representante Do escritório ONU Mulheres Brasil Anastasia Divinskaya Para essa palestra Vocês podem usar O fone De tradução simultânea Boa tarde A todas Todos e todas Que prazer Estar aqui Com vocês Hoje Antes de mais Gostaria de cumprimentar E agradecer Por nossa parceria Senhor Paulo Vanderlei Presidente do comitê Olímpico do Brasil E senhora Isabel Swan Nossa querida Perceira A iniciativa conjunta Que tem como objetivo Empoderar Meninas e mulheres Jovens brasileiras Argentinas Por meio de esporte E promover a igualdade De gênero Dentro e fora De campo Estou tão feliz Participando no primeiro Fórum Mulher de Esporte No Brasil Hoje Estamos aqui com vocês Compartilhando este espaço E tempo Porque nós Somos comunidade De pessoas Que pensam De mesma forma E compartilham Os mesmos valores Somos Essa comunidade Somos comunidade Muito poderosa Uma comunidade De fazer uma mudança Transformadora Onde mulheres E meninas brasileiras Em toda a sua diversidade Desfrutam De direitos E oportunidades Iguais Do mundo Do esporte Esporte Para nós Para todos nós Esporte Com sua enorme capacidade Propulsora Para a transformação Social Econômica Cultural Política O esporte Em suas diferentes modalidades Transpoia barreiras Diferentes Possibilita E propagação De mensagens Positivas Em público Amplo E diverso Constituindo Plataforma Fundamental Para a promoção Da igualdade De gênero Promoção Do empoderamento Das mulheres E meninas E nesse espírito Que implementamos Nosso programa Uma vitória Leva a outra No Brasil No Argentina E planejamos Implementar Nas outras Continentes Do mundo Junto com o Comitê Olímpico Internacional Além de garantir Que mulheres E meninas Acessam Participam E permanecem No esporte Em igualdade De condições O programa Atua Junto Ao ecossistema Esportivo Em diversas Frentes Como no desenvolvimento De políticas De salvaguardas E mecanismos De proteção A meninas E mulheres Jovens No esporte Na defesa De uma Alocação De recursos E de uma Cobertura De mídia Mais egalitária Em termos De gênero E raça E etnia E deficiência E na promissão De uma Intensa Atuação Junto A organizações Esportivas E o poder Público Para a Inclusão De uma Perspectiva De gênero Em modelos De governança E políticas Públicas Voltadas Ao esporte Hoje Lançamos Uma nova Publicação Muito importante Igualdade Inclusão Da mulher No esporte Essa pesquisa Para nós É uma oportunidade Para compartilhar Boas práticas E políticas Que já existem Tanto no Ámbito Nacional Quanto No nível Internacional Entre Confederações De diversas Modalidades E também Essa pesquisa É uma Última Ocasão Para destacar Áreas Onde existem Desafios E problemas Comuns Que podem ser Endereçados A partir de uma Articulação Interinstitucional É aqui Que precisamos Alavançar Nosso Poderoso Conjunto Coletivo A participação Dos comitês Olímpicos Federações Internacionais E confederações Brasileiras Assim como Mulheres E Homens Atletas Que Campoam O Ecosistema Esportivo É central Para que As barreiras Que limitam O mesmo Impedem A participação Plena De meninas E mulheres No esporte Sejam Eliminadas De fato Na realidade E Há uma Mulheres A partir Da Experiência Que nós Acumulamos No Brasil No Argentina Dentro Nossa Programa E também Em todo O mundo Em outros Países No escopo Do nosso Trabalho Como Igualdade De gênero Empoderamento Das mulheres E meninas No esporte Vem Trabalhando Intensamente Para estimular E promover Assistência Técnica A todas As partes Interessadas No desenvolvimento E implementação De políticas De inclusão De mulheres E meninas E na promoção Da igualdade De gênero No esporte Nós Agradecemos Muito A parceria De comitê Olímpico Internacional E do Comitê Olímpico Do Brasil Em prol Da promoção Da igualdade De gênero A promoção De ambientes Esportivos Mais egalitários Inclusivos E seguros Para meninas E mulheres E em nome Da nossa equipe Equipe Da ONU Mulheres Gostaria De chamar Todos nós Para aproveitar Esta oportunidade Esta plataforma Para celebrar As conquistas A força E o empoderamento Das mulheres E meninas No esporte E a transformação Que o esporte Traz Nas nossas vidas Muito 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 Obrigada Muito Obrigada Anastasia Muito Obrigada Pelo Português Também Vocês Não Precisaram Do fone De tradução Simultânea Agora A gente Está celebrando Hoje Também Um ano Da área Da mulher No esporte No comitê Olímpico Do Brasil Então Para falar Um pouquinho Desses desafios Desses avanços Recebemos Agora No palco A medalhista Olímpica Da vela E também Coordenadora Da área Da mulher No esporte No comitê Olímpico Do Brasil Isabel Suan Boa tarde A todos E a todas É um prazer Estar aqui Ver Essa casa Cheia Muitas Mulheres Trabalharam Para que Esse evento Pudesse Acontecer E com certeza É o primeiro De muitos Que virão Se Deus quiser Vou falar Um pouquinho Da área A área Que tem Um ano De criação É uma grande Responsabilidade Para mim Representá-las E com certeza Uma grande honra Também Me sinto Muito motivada E acordo Todo dia Com muita força Para trabalhar Em prol das mulheres No esporte Essa aqui Muita energia Eu acho que está desligada Aqui Bom Primeiro eu vou falar Sobre Pilares e objetivos Estratégicos Do COBE E onde a área Da mulher Se encontra Primeiro É na área De resultado esportivo E aí na 4.5 Que é desenvolver Estruturar programas Específicos Para o desenvolvimento Das mulheres Esse é o grande norte Da área E a gente quer Trazer esse resultado esportivo E aumentar Essa participação Das mulheres Um outro ponto Muito importante É a imagem No movimento olímpico Que é o item 2.3 Que é Simplesmente Tem um espaço Livre De discriminação Com incentivo A igualdade de gênero Dentro do esporte E também pensar Na cultura E na educação No esporte Apoiando Essa carreira Da atleta E gestão E governança Aprimorando A questão dos diagnósticos E sempre mapeando E fazendo Tendo um norte Muito claro A partir De um diagnóstico Bem feito O programa da mulher No esporte Ele foi dividido Em quatro pilares O primeiro É a parte de diagnóstico A gente aplicou Uma série de questionários Desde Tóquio Com as atletas olímpicas Também nos jogos Pan-americanos Em Cali Júnior de Cali A gente também aplicou Questionário Para as confederações Também para os treinadores E treinadoras E a partir daí A gente está estruturando As ações Para 2023 Esse ano Também a gente criou A comissão da mulher No esporte Parte da comissão Está aqui Atuando aqui E é uma comissão Que ela Está estruturada Com várias áreas Compõe várias áreas Do COB Com uma representante Das treinadoras Uma representante De atleta Uma representante De cada área Para a gente fortalecer Esse olhar múltiplo E poder criar ações Para a área da mulher Então isso também Foi um ponto importante Amanhã a gente já tem Uma reunião Então para falar Dessa comissão E para já pensar Em 2023 O projeto de comunicação E marketing Que é um projeto Que vai crescer ainda mais Mas a gente já tem A parte de criação De uma websérie Da mulher no esporte Para a gente trazer Mais representatividade Da mulher na mídia Então esse é um projeto Importante Também pensar em patrocínios E apoio para a mulher Que pratica esporte Para ela entender Que existe uma carreira Viável no esporte E o projeto de capacitação E treinamento Que tem uma parceria forte Com o Instituto Olímpico Do Brasil Brasileiro Que a gente já vem desenvolvendo Módulos de equidade Cartilha de equidade E também a parte esportiva Que é um outro viés Que vai também Ser iniciado Pós essa fase De diagnóstico Falar um pouco da missão E da visão A área está ligada A área de desenvolvimento esportivo Do diretor Kendi Saito A missão É uma missão ousada A gente trabalhar Com as diversas ações Das mulheres Dentro do esporte As árbitras A equipe multidisciplinar Treinadoras Gestoras Sempre visando Chegar nessa igualdade Com a missão Com a visão Chegar nessa igualdade É sempre importante A gente formalizar A partir da criação Dessa área Esse foi o primeiro passo A fazer E é um grande desafio Bom Pensando nas principais Diferenças Essa é uma referência Na Canadian Women in Sports O Canadá É uma referência De equidade Para mim Sempre foi uma referência Muito forte E as mulheres Precisam se sentir Incluídas nos ambientes Para que elas possam treinar Para que elas não desistam De continuar no esporte E efetivamente Performar E terem uma sensação positiva E isso se dá Não só no âmbito esportivo Como no âmbito de trabalho A gente precisa De espaço de fala De confiança Para que a gente possa Efetivamente crescer Então os homens Já é um pouco diferente Essa dinâmica O homem já entra Ele já está com aquele espaço Ele quer treinar Para ele performar E aí ele tem Uma experiência positiva Então por isso A importância de a gente Garantir espaços seguros Para a mulher No esporte A gente garantir Espaços onde ela não se sinta É incomodada E que ela tenha Uma condição de segurança Para avançar E aí passando para o programa O programa Gete É desenvolvido em conjunto Com a Paula Neri Que também faz parte Da nossa comissão De atletas Desculpa Comissão da mulher É a parte Comissão da mulher No esporte A Paula que é especialista Em governança Do Comitê Olímpico do Brasil E a gente conseguiu implementar Aí 13 perguntas Importantes Para avançarmos Na parte de representatividade Da mulher Isso passou em conselho De administração Uma delas É ter uma representante No conselho de administração E a gente ter uma voz Da mulher Dentro desse conselho Em conselhos independentes Também abrir mais portas Para mulheres A gente ter um responsável Dentro das confederações Que trate desse tema Então assim A gente sabe Que isso é paulatino Que é difícil Mas o primeiro passo Está dado É importante formalizar Para que a gente consiga De alguma forma Evoluir A comissão da mulher No esporte Que é uma vitória E a gente tem Essa reunião amanhã Então aqui Para marcar É uma comissão Que é diversa E que está Muito empenhada Em contribuir Para a nossa Para a evolução Da mulher no esporte E todas as membras E os membros Muito felizes De participarem E aí falar um pouco Do relatório O relatório Que vocês receberam Esse relatório É fruto de uma parceria Com a ONU Mulheres Esse relatório Faz essa pesquisa De levantamento De todas as ações Formalizadas Tanto em federações Internacionais Quanto com federações Olímpicas E também as diretrizes Do COE Que nem sempre A gente Consegue acessar E a gente Fez toda a tradução Porque realmente O Comitê Olímpico Internacional É um balizador E uma cartilha De equidade Que vai ser lançada Nos Jogos da Juventude Essa cartilha É uma cartilha Que tem muito orgulho Porque isso Já começa Desde a base E a gente vai Tratar desse tema Também nos Jogos da Juventude Agora em Aracaju Em setembro Vamos lançar lá Uma outra ação Que me deixa Muito orgulhosa Que é capitaneada Pela doutora Tatiana Parmigiano Que está aqui Também membro Da nossa comissão Da mulher É o canal De WhatsApp Tira dúvidas Saúde da mulher Esse canal Ele conta Com 100 atletas Hoje recebendo Semanalmente Conteúdo Sobre a área De ginecologia do esporte Esse canal A gente quer ampliar Para se transformar Realmente num curso De saúde da mulher Onde a gente Trate das especificidades Da mulher atleta E a gente ampliou O nosso time De ginecologistas Do esporte Com mais três contratações Com a doutora Natália A doutora Fernanda E a doutora Rosângela Que está grávida Teve neném agora Vou passar um videozinho Do canal Que esse é um dos conteúdos Que a gente compartilha Com as atletas A medida que a participação Feminina nos esportes Foi crescendo Nas últimas décadas Surgiu a necessidade De se entender melhor As diferenças Entre homens e mulheres No que diz respeito A prática de exercício físico E desempenho esportivo E foi a partir dessa necessidade Que surgiu A ginecologia do esporte Uma área da ginecologia Que busca O atendimento individualizado Da mulher Que pratica exercício físico Seja ele competitivo ou não Alguns pontos são importantes Durante a avaliação da mulher atleta Entre eles O ciclo menstrual Isso porque as flutuações hormonais Que acontecem ao longo do mês Podem eventualmente Influenciar negativamente Nos treinos, competições E consequentemente No desempenho esportivo Segundo A escolha do método contraceptivo Que deve ser feito De forma individualizada De acordo com as queixas E necessidades de cada mulher Outro ponto importante É a avaliação dos músculos Do asfalio pélvico Que tem como uma De suas principais funções Evitar com que a mulher Percurina sem querer A perda de urina Durante a prática esportiva Apesar de ser muito comum Entre as atletas Não é normal E tem tratamento Além disso É preciso ter cuidado Na hora de prescrever medicamentos Para as atletas Especialmente aquelas Que passam por exames antidote Então a ginecologia do esporte Vem como uma aliada Dessas mulheres Que buscam a saúde Vou passar aqui rapidinho Para a gente não O nosso tempo está apertado Mas é basicamente isso Como é importante A gente pensar Na saúde da mulher E nessa especificidade Do ciclo da mulher E aqui a representatividade Na mídia A Bia está conquistando O melhor Décimo sexto No ranking mundial Conquistando vários campeonatos WTA Desculpe WTA E aí a gente vê A manchete da Bia Falando Bia Haddad perde Para a Alep Fica com o vice-campeonato WTA De Toronto E ela é líder Ela é primeira brasileira Em décimo sexto No ranking mundial E aí a gente fica assim Poxa Será que a gente está Com o recorte correto? Será que essa visão Que está sendo tratada Da mídia A gente está valorizando As conquistas Que ela chegou até agora Ela foi medalhista Ela ganhou o segundo lugar Será que essa é a melhor manchete? Então acho que a gente tem que pensar Exatamente como isso está sendo tratado Na mídia E ter esse olhar Crítico e sutil O COS já publicou Para garantir o tratamento Na mídia Que não tenha Que não seja sexista E isso é fundamental Porque quando a gente pensa Não sei se dá para ler aí Mas tem algumas manchetes aqui De seleção masculina Vôlei Brasil busca virada heróica E Argentina Vence a Argentina E outro exemplo Na seleção feminina O Brasil sofre Mas confirma favoritismo Então sobrevive à batalha Vamos entender Como é que estão sendo Esses recortes Estão sendo feitos E acho que esse olhar treinado Dessa sutileza É importante Uma vez que A gente aparece aí Tem menos de 30% De representatividade Na mídia A gente ainda tem Os esportes olímpicos Esse espaço do futebol É muito forte Então a gente entender Como é que essa representatividade Está acontecendo Esse aqui é o programa Com a parceria da ONU Mulheres A gente teve oportunidade De apresentar As modalidades olímpicas Para as meninas Do programa Uma vitória leva a outra E isso Eu acredito que é um caminho Para o esporte A gente precisa criar Essas pontes São fundamentais Uma vez que A gente tem uma força Muito grande De atletas Que vêm De projetos sociais Conquistando medalha E aqui A nossa role model Rebeca Andrade Que inspira E a importância Dessa representatividade No meio feminino Onde a gente vê Uma mulher Existe um espelho E a gente A gente quer mais A gente quer chegar A gente se mira E essa importância De valorizar A representatividade É isso Obrigada Fui breve Mas são as principais Ações da área Aplausos Muito obrigada A Isabel Swan Coordenadora da área Da mulher do esporte No comitê olímpico do Brasil A Isabel trouxe para a gente Um pouquinho das ações Desses desafios Dentro do esporte olímpico brasileiro Mas é importante Que a gente entenda Quais são as políticas Qual é a orientação Do órgão que norteia O esporte olímpico No mundo inteiro Do comitê olímpico internacional Então para saber um pouquinho Um pouquinho das diretrizes Para falar para nós também Sobre as diretrizes Da equidade No comitê olímpico internacional Eu convido agora Ao palco Com muito prazer Muita honra Ela que é atleta olímpica De nada artístico E também vice-presidente Do comitê olímpico internacional Nicole Huvertz Nicole também fala Um português brilhante Mas vai fazer a palestra em inglês Então quem quiser Pode utilizar o fone De tradição simultânea agora Boa tarde a todos Senhoras e senhores É um prazer Vamos a começar Não tem problema Eu acho que o protocolo Foi observado E então Vou de uma vez Ao princípio Foi há Algumas semanas Que recebi Do presidente Paulo Wanderlei E Isabel Swan Um convidado Para estar aqui Com você Foi em esta ocasião Que realmente Que realmente é visitado Entre minha pessoa Que agradeço de todo o coração Me deu esta oportunidade Muito, muito, muito obrigado por isso O movimento olímpico Agora sim Agora sim Me gustaría passar Al inglês Porque É um pouco mais fácil Para mim Em 2018 Para alcançar Parity Equality Entre os homens e mulheres Do you know when? In 217 years from now. In 217 years from now, after all our efforts, we will be celebrating equality between men and women. Now, I don't know about you guys, but my patience is not that low. And I think we can do better than that. And that's why after many years that I have not been very active anymore in the women and sports, I decided to come back because I want to motivate more men and women to become active and to seek for this equality between men and women. We are celebrating great success, in particular in Brazil. We are at one year of the creation of the women's sports department. And led by Isabel Swan, and that's actually the reason that we're here today. The Olympic Committee of Brazil also established a women in sports commission in 2022. And Brazil is very strong in a safeguarding program on the prevention and combat of harassment and abuse in sport. And that's a topic that I cannot emphasize enough in the world of sports at all levels. Yesterday, I had the privilege to be at the COBE headquarters and to present, to be present for a presentation on this very specific topic. And I congratulate you, Mr. President, for all the efforts that you're doing and your staff and your wonderful team to make this a topic for us to discuss broadly. There's also the one win leads to another. It was shown during the presentation. And that is a program that is a direct legacy of the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro and the 2018 Youth Olympic Games in Buenos Aires, Argentina. Today, with your permission, I will present to you the IOC's main priorities, in particular for Paris 2024, and our new strategy on how to get there. I will present to you the current gender equality situation today at the NOC level and at the IOC level, and in particular talk a little bit about leadership, the data from the NOCs, the leadership data from the delegations, at the Olympic Games. I'm going to talk to you about coaches, participation, resource and funding, portrayal, and how the IOC can support. And now I have to move this. Sustainable development has always been a continuous priority for the Olympic movement for many, many years. First as sustainability within the Olympic agenda 2020, and now as sustainable development in the Olympic agenda 2020 plus five. The same can be said for gender equality. With Olympic agenda 2020, the focus was very much on the field of play, calling for equal quota of female and male athletes and an increase in the number of mixed events. With Olympic agenda 2020 plus five, the scope has broadened, and we now go beyond the field of play, and we focus on and off the field of play. To reach these specific new recommendations, the IOC produced a number of reports, and you can see them here on the screen. In 2018, we launched the IOC Gender Equality Review Project, which contained 25 action-oriented recommendations across five areas of focus, and the main outcome was mainstreamed gender equality across the IOC and a spotlight on the lack of accurate gender-specific data, which led to several gender equality surveys. In 2021, however, the IOC published a new gender equality and inclusion strategy, a report that you see on the right side of the slide. Olympic agenda 2020 plus five contains several recommendations that, like, for example, recommendation 11, that foster on gender equality, where the IOC seeks to work with the international federations to achieve 50% female participation in the Olympic Games and to stimulate women's participation and involvement in sport by creating more participation opportunities at the Olympic Games. The IOC is also to encourage the inclusion of more mixed-gender team events. Now, we work on different strategic development, sustainable development goals as part of our strategy. What is our strategy? The new gender equality and inclusion strategy of the International Olympic Committee is 21 objectives for the NOCs, for the IFs, for the OCOCs, to reach by the year 2024. That's already in two years from now. We do this across five areas of focus, which is similar to 2018, but a slightly rewarded participation, leadership, safe sport, portrayal, and funding allocation. We do that across the three spheres of responsibility of the IOC, where we can see the IOC as an organization, the IOC as the owner of the Olympic Games, and the IOC as the leader of the Olympic movement. The IOC made two public commitments at the UN Generation Equality Forum in June of 2021 towards gender equality, which summarizes our efforts. First of all, we still focus on the gender-equal Olympic Games. We want to consolidate the Olympic Games as the biggest platform for the acceleration of gender equality. To achieve this, we are going beyond athletes' participation to focus on concrete policies and actions. For example, mainstreaming gender equality requirement across all operational documents. And second, we accelerate gender balance in sports leadership. gender equality and inclusion are central to the IOC's mission to build a better world through sport. We've come a long way. Thanks to the efforts of the IOC and the entire Olympic movement, the number of women competing at the Olympic Games has increased significantly. from 34% of the athletes at Atlanta 1996 to a record 48% at Tokyo 2020, cementing the Olympic Games as the world's largest gender-balanced sporting event. This was achieved thanks to a number of initiatives, including balanced quota numbers, an increased number of women's events, and doubling the number of mixed-gender events from Rio 2016. For Paris 2024, we have committed to going further, reaching full parity on the field of play. We've also made strides to close the gender gap in the IOC membership, the IOC executive board, and across the IOC commissions. This is all major progress, but we need to accelerate on and off the field of play. That's why we've set 21 gender equality and inclusion objectives for 2021 to 2024 to drive action across five focus areas and mainstream gender equality at all levels of the Olympic movement. Let's continue to work together to close the play gap across all levels of sport to achieve gender-balanced and fair participation because the grassroots competitors of today are the Olympians, coaches, and leaders of tomorrow. The IOC is committed to achieving meaningful representation of women in all areas of leadership. Let's accelerate our efforts to increase the number of women board members, technical officials, coaches, and senior management. Sport should be a safe place for everyone. Let's ensure we foster safe sport across the Olympic movement, athletic environments which are fair, equitable, and free from all forms of harassment and abuse. Visibility for women's sport creates diverse role models who can inspire generations of sports fans, drive positive attitudes, and challenge harmful norms. Let's achieve gender-balanced portrayal across the movement because if she can see it, she can be it. Finally, gender equality needs to be at the heart of resource allocation for funding, facilities, and development opportunities. Let's ensure women's sport is put on an equal footing with men's. Achieving gender equality is a shared responsibility. We all have a role to play. United as the Olympic movement, we can set an example and use sport as a springboard for change within society. That is a summary of the priorities of the IOC that the IOC sets for the NOCs. Now, let's take a look at that. The NOC priorities for 2024 are five in total. First of all, we focus on participation where the NOCs are encouraged to support initiatives that promote equal participation of women and girls from grassroots to high-performance sport. Second of all, we focus on leadership where we have two priorities. At the Olympic Games, we encourage to strive for gender balance in games leadership teams, and at the NOC governance levels where the NOCs are encouraged to reach a minimum of, I said a minimum of 30% of either gender in their executive board and general assembly. Some NOCs have reached this target, which is fantastic, but some have done it by entrenching this target in their statutes. We will get into the data a little bit later on. The third area where we will focus on and we encourage the NOCs also to focus on are the coaches. The number is finally moving a little bit up from 10% to 13% in Tokyo, but we are still a long way to go, and we need the NOCs to move this number up and to help us. We at the IOC, of course, cannot do it alone. We need the national federations, and I'm very happy to have some of the confederations here present with us, and you are crucial actors in this effort. We need to close the gap where the coaches are concerned. The fourth area of focus is to ensure safe sport environment. We need to all make sure that women and men can practice sport in a safe environment. Policies and procedures need to be put in place as well as having a dedicated person in charge of this topic. And the fifth priority is the portrayal and the resource allocation. We need to ensure equal and fair portrayal in the communication we put out. That is very, very important. Now, when we look at the participation, let's move this, the participation at the Olympic Games in particular, but at all games in general. Sometimes technology helps and sometimes it's a little challenging. If we look at the participation and we use some of the images where you can see the Brazilian athletes competing at the games, we see that sport is one of the most powerful platforms for promoting gender equality and empowering women and girls. And sports coverage is very influential in shaping gender norms and stereotypes. At the IOC, we know that the Olympic Games are an incredible spotlight. They are a unique and powerful platform to showcase the universality and diversity of sport to people across the globe and particularly to women and minority communities. The two weeks of Olympic coverage are a rare time when women's sport and sports women, irrespective of nation, race, sexual orientation, etc., are likely to make the headlines. Outside of that period, we know that the quantity and quality of women's sports coverage remain inconsistent and limited. According to UNESCO in 2018, only 12% of sports news is presented by women and only 4% of sports content is dedicated to women. Focusing on getting women to the games needs to remain a priority, ensuring women and girls have equal access and opportunity to play all sports. In Tokyo 2020, the Pan Am region was very well represented with 49% women. Brazil was represented by 40% female athletes. The specific objectives we have in our strategy for the NOCs are to foster gender balance and non-discriminatory and fair participation at the Olympic Games and at the youth Olympic Games and to support initiatives that promote equal participation of women and girls from grassroots to high-performance sports to close the pay gap. Now, I will show you a short video on the achievement and the history of women's participation at the Olympic Games. The Olympic Games, the biggest platform for gender equality in sport. Where women athletes are pioneers, each generation breaking new ground to inspire the next. It's been a long journey. In 1900, in Paris, Swiss sailor Hélène Le Portales became the first female Olympic champion. As women took part in the Games for the first time, they represented just 2.2% of competitors. But for more than a century, they've been breaking barriers and marking milestones. Challenging stereotypes and gender norms, blazing a trail for women's sports. Over the years, women's participation at the Games has steadily increased. London 2012 was the first time they took part in every sport on the Olympic programme. and by Tokyo 2020, they represented 48% of competitors at the most gender-balanced Games to date. Historic moments. Performances which mark a generation. Images from the Olympics are seen by billions around the world. Creating icons and role models for women and girls. Proving that if she believes it, she can be it. The Olympic Games reflect women in global diversity. This is where we prove nothing is impossible. Creating positive, lasting legacies. showcasing the best sport and humanity. Hand in hand with the Olympic movement, we'll continue to ensure women can participate in all sports, on and off the field of play. Let's celebrate women athletes reaching ever further at Paris 2024. The most gender-balanced Games of them all. we will therefore continue working on an increased participation so that we reach that parity at all levels. The second area of priority that we mentioned was the leadership area, where we put a minimum 30% target. Now, if we look at the current situation in terms of leadership and governance, what is the picture that we see? in 2016, the IOC set a target for the Olympic movement and all its stakeholders to reach a minimum of 30%. Now, that has been happening since 2000, where the IOC has carefully put the first target at 10% and then slowly going up until now, we are encouraged to reach that 30% target. And when we look at the current situation, we see that the IOC has meanwhile finally reached the 30% target of women in decision-making positions. The IOC membership is now moving, has moved up in 2013 when it was still 21%. We are now at 38.5% today. On the executive board, I am joined by several women colleagues where we, in 2013, we had 27%, now we have 33% in the executive board. The IOC commission chairs is now up from 18% to 37% of women. And the IOC commission members went up from 20% to already 48%, and that is mostly thanks to the effort of our president, Thomas Bach, who is very much in favor of reaching these higher numbers. If we look at the executive committees in the Americas and within our continent, we see that the situation is really going forward slightly, but not enough. The results from an IOC 2021 NOC annual review survey show that the data from the January to December 2021 year used a different online tool which presented us very useful data. We see that the women on the NOC executive boards from our region is going up. For example, we see the highest in the Americas has 53% on their NOC executive boards, but the lowest one of our region has still 7%, so that means that there's a very long way for us to go. There are still vast differences among the NOCs, as I said, from 7% to 53%, and we see that 22% of our NOCs within the Pan-American continent have reached, have surpassed, in fact, that 30% women on the executive board, 8% are on their way to achieve it, and 14 NOCs still have significant room for improvement. And I must say that Brazil is amongst those, because now, at the moment, there are 8% of women on the executive board of the Brazilian Olympic Committee. The General Assembly figures are a little bit lower within our continent. We see that Pan Am Sports, an organization that consists of the 41 NOCs of our continent, generally speaking, about 20% of the General Assemblies consist of women. And Brazil consists in that regard of 18% of women as part of their General Assemblies. We need to work with the National Federations, and I'm again calling on the colleagues of the Confederations that are here present, the National Federations of Brazil, so that we can move forward in this regard. When we look at the sports representation in Tokyo 2020, we see that across all the Pan Am NOC delegations, 37% of people were women in Tokyo, and this includes the athletes and also the leadership of the delegations, which is an increase from 34% in Rio. The gender balance reached for athletes, where we are, as we said before, at 48%, which is considered basically almost gender balance. We're reaching towards the 50-50 in Paris 2024. We still have room to grow in the other categories, however. We see that we have some work to do. And in the following slides, we will have a closer look at the key categories highlighted in this regard. We would like the NOC, in this particular case of Brazil, to really concentrate your efforts during the next two years. If we want to reach that gender parity in 2024, we still have two years to go to reach that important goal. Looking at the Pan Am Sports team management, which is one of the categories where I really encourage you to focus on. We see that when we talk about team management, we're talking about the chef de mission and the deputy chef de mission. Those are considered the team management of the delegation at the Olympic Games. We see that the women's representation in team management only very slightly increased from Rio to Tokyo. This is where we can make more effort in the future. We still have two years to go, so I really encourage you to work on this category. For Pan Am Sports Region, we see that 12 NOCs were led by a woman as chef de mission and 17 NOCs had at least one chef de mission and one deputy chef de mission and 14 of the NOCs had at least one woman in the team management. The Brazilian situation was that you had one chef de mission which was a man and five deputies and overall 33% of the team management of the Brazilian delegation were women. And of course we are two years away from the Paris 2024 Olympic Games so now is the time that you will probably be selecting your team management so now is the correct time for you to have more women in these positions. The time is now. it's given me some challenges this morning it worked fine. The team leaders in Rio 2016 we could see that the women in total 60 which was 20% who had women leaders and men 241 which represented 80%. Now in Tokyo that number has improved women are 54 27% and the men were 147 which was 73%. Looking at the Pan Am region we see that the 24 Pan Am Sports NOCs sent team leaders to Tokyo 2020 and 13 NOCs had female team leaders. Looking specifically at Brazil we could see that 25% of the team leaders were women. The area where I believe that we can still book the biggest improvement is in the areas of the coaches and there we see the numbers are very very low. We see in general that the overall representation of coaches women is as low as 13%. Only 13% of the coaches at the Olympic Games are women and in Brazil that number is even lower it's 6%. Now yesterday I was at the NOC headquarters Mr. Paulo Wanderlei and we talked about the wonderful things that the COBI is doing with regards to the formation about the training of the coaches. You really produce a large number of coaches every single year. We talked about 300 graduates every year from the Brazilian Academy. So I encourage the leadership of the Olympic Committee from Brazil to make sure that within the two years that still are lacking for the Paris 2024 Olympic Games that we look for these women coaches so that we can get that 6% up to at least 10% 15% when we reach Paris 2024. I think we can do it. We have the right material. I know that you have great coaches so again thanks to the national federations we will be able to accomplish that. It is very important for us to work with the national federations to work with the academy so that we can create more women coaches. The fourth area of safeguarding and as I said yesterday I was very impressed by the presentation that I witnessed with regard to the safeguarding policy that the Olympic Committee of Brazil is already doing and this is really continued efforts between the IOC between all the international stakeholders for us to work on this very important area. We have seen we have witnessed around the world the devastating results of all these negative happenings in the area of Me Too of all these negative stories about the athletes in gymnastics that have been victim to this and I think that the Brazilian Olympic Committee is doing an absolute great job to counter rest this very negative happening. We see however that the fantastic progress there's still a lack of consistency on what is considered to constitute having a safeguarding policy. The policy should meet the minimum standard criteria laid out by the IOC guidelines for IFs and NOCs on safeguarding athletes on the criteria set forward in the international safeguarding for children in sport. The reporting mechanism should not be to the IOC. The IOC is encouraging all NOCs to have a dedicated safeguarding policy that properly identifies the scope, the key definitions and reporting processes as well as a certified safeguarding officer. To support this goal the IOC is coordinating a certification course on safeguarding officer in sport. And we encourage all the stakeholders that are here present to take part in this. When we look at the safeguarding policy and safeguarding officer we see in these two graphs that the annual review of 2021 currently six of the NOCs in our region have a safeguarding policy and 21 representing 55% of the NOCs have a safeguarding officer. The safeguarding policy within the Panem sports region we see that it's about 16% say yes and the officer 21 which is 55% say yes. Brazil has two distance learning courses as part of the program for the prevention and combat of harassment and abuse in sports. We have the abuse and harassment out of games course which is particularly for young people and a course on prevention and coping with harassment and abuse in sport for adults. Now the fifth area of focus is the gender equal and fair portrayal. And that is the fifth area. It was a very long word. I tried to remember it in the presentation which the sports managers really have the responsibility to set the tone on how our athletes are portrayed. And when we talk about portrayal that has a definition that says the language the words and expressions the images and the voices used the quality and quantity of coverage and the prominence given when depicting individuals or groups and communications and the media. And Isabel mentioned a few examples during her presentation in particular to the Brazilian situation. The IOC produced guidelines on how to do this work and these guidelines are available in different languages so I encourage you to look for those. Our objective is for all NOCs to promote gender equal portrayal practices in all forms of internal and external communication in line with the IOC portrayal guidelines and encourage national media to do the same. And here you can have Olympic solidarity to support your sessions with local media to raise awareness as well as translation of the IOC guidelines to Portuguese. It was mentioned several times in the presentation that if a girl can see it a girl can believe it and when she believes it she can be it and that is something that we encourage through this portrayal guideline. We of course are very proud of the initiative by the Brazilian Olympic Committee and the Argentinian Olympic Committee that one victory leads one win leads to another which is still as I said before a legacy of the Olympic Games of Rio 2016. and last but not least of course resource allocation is very important nothing can be done without making sure that the resources are equally distributed for any specific funding needs to fund gender equality initiatives the IOC Olympic Solidarity Values Program is there to help the Olympic Values Program aims to provide the assistance required for NOCs to bring the fundamental principles of Olympism to life and fulfill the role of an NOC as outlined in the Olympic Charter and this includes the promotion of women in sport and when we mention this we mean three types of financial assistance the initiatives where financial supports towards the initiatives run by the NOCs or the partner organizations like for example the United Nations Women the second is the Olympic value scholarship where individual scholarships for candidates to be connected by the NOCs aimed at building capacity through various training and educational opportunities and the third one is the Olympic Day celebration more in general and coming to the conclusion of this presentation there are several ways that the IOC can support and I just want to highlight a few we have webinars toolkits and guides a LinkedIn community there's advocacy and raising awareness and there's ways to track all that you are doing this brings me to the end of the presentation and I encourage you really for us to do it together the IOC together together with the NOC with the national federations with international stakeholders with the athletes the athletes commissions very important for us to remember that and the government of the different countries let us remember that if we do it together we really can accomplish so much more and I hope that if we do this together we won't have to be deterred by that 217 year that was mentioned by the World Economic Forum I think we can do it much faster than that and I need all of you to be partnering up with us with the IOC with the NOCs with the athletes with all the commissions and all the international stakeholders so that we I think we owe it to the young girls and women around the world because they're looking towards us for guidance for leadership and I think they deserve better than what we're doing now thank you very much for this opportunity and congratulations thank you 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 you thank 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 you you thank 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 you yeah yeah thank you 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 you thank 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 you you thank you thank you you thank 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 you so thank you 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 I thank you 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 thank you